Veinho, o que é coronavírus? Olá! O vírus, o sistema, estamos manipulando muito o vírus, misturando como uma bactéria. E o que é o vírus? Vírus, está no ar. E como é que combate ele? Através de aromas, soltar aromas no ar. Que é esse aí que vai combater o vírus. Não está usando o sinal de álcool. É como se fosse detectizar isso, está vendo? Tipo detectizar, mas vai ser soltar um aroma. No ar, né? É no ar. Porque o vírus está no ar. O vírus é flutuante. Quer dizer que isso aí tem que detectizar no mundo todo, né? No mundo todo, tem que soltar um aroma. Que isso aí vai combater o vírus. Você estudou medicina? Não. E como você fala assim? Tenho entendimento, sou doido. Ah, bom. Aí agora você é visto tudo. Agora venha com o cachorro para mim, vem. Me dá um passarinho aí. Passarinho morreu. Só um? Sai não, o gogó fechou. Fechou? Fechou. Só sabiá. Tem que detectizar o mundo todo, né? No mundo todo, só está aroma. Isso aí que vai combater o vírus. Você acredita, velho, que tem que detectizar no mundo todo? O mundo está em perigo, só pega. Da boa.